Oi pessoal, todo mundo bem? Na paz? Pessoal, hoje nós estamos indo ali no meu sogro Eu tive que parar o meu serviço hoje lá do Mata Burro Pra gente vir aqui na casa dele Porque deu um probleminha na caixa d'água dele, né? Da residência A caixa dele rachou E aí eles me ligaram pedindo pra mim vir emendar Colocar uma fibra, né? Pra tampar o buraco da caixa E aí a gente tá indo lá, eu mais a Fran E a gente vai mostrar tudo pra vocês Acompanha lá, tá? Lembrando que se alguém tiver uma caixa furada Rachada também, conserta, amor? Conserta, se for de fibra, né gente? Agora se a caixa for daquelas de plástico mesmo Não emenda não Agora de fibra, a gente compra um kitzinho Que vem uma resina, a fibra Tu vai mostrar lá, né? Aham, vou mostrar tudo lá pra vocês Vem uma resina, tá até aqui dentro do carro Mas eu vou mostrar lá pra vocês Aí nós vamos ter que descer Eu vou olhar lá direitinho Pra ver se tem que descer A caixa d'água se cola lá no lugar Não pode tá molhado Tem que tá tudo sequinho Eu já liguei pra eles ontem Falei pra desligar a água E gastar a água da caixa toda É, que não pode tá cheia d'água, né? Não pode tá cheia d'água Porque senão não presta A gente tem que tá bem sequinho Mas a gente encontra o kit completinho Pra essas caixas de fibra é muito boa Aquela lá de casa O vento arrancou a tampa dela Ah, foi Uma vez e jogou ela lá embaixo Então ela quebrou quase toda E eu emendei ela todinha Tá lá firme e forte Porque a caixa é cara, né amor? Sendo que o kit pra tu consertar A caixa é baratinho E a tampa dessas caixas é muito cara Essas caixas de 10 mil, de 5 mil litros É muito cara A caixa já é cara, né gente? Em si Mas é assim mesmo Quebrando a gente vai tentando arrumar E eu vou tá mostrando tudo pra vocês lá Tá? Vamos lá Vamos embora Lá em cima naquela estrada Pessoal, nós pegamos minha mãe O Igor E o Matheus Henrique Matheus é o irmão do Henrique Que tão morrindo lá na caixa d'água, né amor? É, vamos lá fazer um serviço lá Que cachorro Pessoal Vamos descer lá agora Na caixa, lá na mina Na nascente, gente Aqui é a nascente A coisa mais linda A água sai da Brota da pedra Da terra Da pedra Minha mãe disse que é a nascente Vinda do céu E realmente, gente Aqui é tudo cercado Deixa eu mostrar aqui pra vocês Tá vendo lá? A gente veio no meio do mato No carro do meu pai Porque o carro grande Enfrenta esse mato aqui Mas aqui a nascente Ela é toda cercada E ela é toda preservada Né amor? De mim você vai mostrar Pega aqui amor Vou tu mostrar Mas é a coisa mais linda Pessoal Olha só da onde vem a água Olha que benção Tá vendo lá? Ali é 24 horas Daquele jeito ali Ela sai de lá De trás Lá da pedra Tá vendo? Aí enche essa caixa D'água aqui E daqui Joga lá pra casa Então o que aconteceu aqui? Como aqui o terreno é meio A água tá correndo direto E é barro Não foi feito uma base Colocou a madeira Tá vendo? Aí essa madeira Ela cedeu E aí a caixa A franja aqui Onde o adaptador A franja pega aqui Tá vendo? Ela rachou Aí o que nós vamos fazer aqui? Vamos fazer uma cirurgia Uma cirurgia Com a fibra Olha só Olha o tamanho do buraco Tá vendo? Nós vamos tirar a água Dela todinha Aí vamos suspendê-la E vamos colocar Mas aqui é uma benção Gente A água Vocês veem É uma água Cristalina Gente Aqui dá até Pra vender água Se quisesse vender água Aqui Não precisar nem De poça artesiana É isso Nós vamos reemendar aqui E vamos estar mostrando Pra vocês Ali tá a véia Gente Os meninos Estão fazendo isso Porque tem que retirar Toda a água Da caixa Pra fazer a cirurgia Olha lá a mina Que o Edmilson falou A água sai da pedra Olha Todd Arriba essa calça Viva pra cá Todd Fica quietinho Aqui pertinho Pra onde você vai pôr ela? Fica quietinho Fica quietinho Espera Que eu vou te pegar Ah tá Olha gente O cano Sai de dentro Da pedra A pedra É gigante Como vocês podem ver E ela vem Cai Olha aí Cadê os pães? É os pães É os pães Mãe Mãe vamos levar Essa tampa lá pra cima Pra ajudar esses homens Mãe Mãe Minha filha pisa na tampa Que eu tô com medo Da senhora escorregar E cair lá no chão Mãe Eita Deus Eita Deus Não tá vendo que a velha tem 60 anos Minha gente Tem 63 Então Não tem hora de falar Viu Novo aqui pra ganhar de novo Tem que ter Tem que ser H maiúsculo Nem o Igo que tem 10 Não ganha né Igo O Igo é bruto Que é da roça também O Igo tem construção Eita mãe É um rachado grande demais Mas você vai ter que arrumar a base lá também Botar uns pães lá Meu filho Se eu pisar bem Que vai desbarrancar Vai Não Vai chegar pra trás É pedra ou é barro? É barro É barro Vai desbarrantar Ah vai desbarrantar Pra que você vai descer lá? Não que não cabe todo mundo a mão Pra que você vai descer lá? Era pra filmar Foi de metralar gente O tamanho do rachado E eu falo É É novo E a manta ó Fala de novo É pessoal Olha só Essa aqui é a manta De acrílico Tá vendo? Ai meu Deus O gajo é aí embaixo Olha só Aí você corta E aí a gente vai passar O produto Que é esse aqui Ó Massa fixa Tá vendo? Pega esse papelzinho Bem pra mim meu filho Pra ver se tem o nome desse kit Me dá bem Me dá aqui Igor Por favor Obrigada Aí pega Passa E como é que vai cortar? Ah com canivete Gente Aqui é raiz mesmo Viu? Não trouxeram tesoura Mas era bom com a tesoura Porque a tesoura fica certa E ela é um pedaço grande Tem que secar bem Né amor? É Secar bem o local Você vai passar por dentro também? Não Não precisa não Senão vai ficar fedendo a água No caso de Deus Ok gente Essa tinta ali É brava né É esse produto pessoal Ó Amor Serve até pra consertar carro Serve Quando nós bater o carro Meu Deus Ó lá ó Perfeito para reparos Olha como que o Edmilson vai fazer Ai meu pai Deixa eu tirar essa folha aí Mãe do céu Se tiver maribunda aqui Ele fresta Nesse tanto de gente hein Fresta e eu saio correndo E rindo demais Se tiver maribunda aqui Aí você sai rir de ventilante Não tem não Vai já ver aqui Vai no meu leite Cacharra boa Eu com uma bomba de ventilante Quando caçava eu Falar Roró Caçava eu Cadê eu? Tinha corrido primeiro que ele Sem nada Ué de barra Você não passou Mas porque vai ter que pôr o cano ali Né mãe? Ah é Vai ter que fechar bem ali Rapaz Você tinha quantos dias Que tava vazando? Ih Eu acho que é mais ou menos Anos Meu Deus Sem misericórdia mãe É Eu não vinha aqui ver Quem viu? Quem foi que viu? Eu A senhora veio aqui outro dia Eu vim Mas o Henrique E o Henrique Pra nós lavar a caixa Quando eu cheguei aqui Cheguei ali em casa Falei pro Amil Amil A caixa tá quebrada Fica quietinha Aí ele disse Meu Deus É a segunda caixa Vamos ver se o de Mil Se remenda Ah é a segunda caixa Já é a segunda caixa Que põe aqui Depois vocês começaram a morar aqui É Cara E aqui tá na sombra Não era pra ter essa rachadura Uai Mas é o negócio lá Minha filha A caixa pesa E aí é um terreno torrado também Gente Aqui dá enchente Minha filha Sabe? Ah entendi Então ela pesa Vem agora de cima Tudo Ela entortou um pouquinho E foi pra baixo Se rachou o cano Desce lá Deixa eu segurar pra você Desce Deixa eu segurar você aqui pra você É de cá Mãe aqui tá só na malice Isso aí Cala moça Vai falar moça Ela some né Olha aí pessoal Essa é a cirurgia feita aqui ó Minuciosamente perfeita Tá vendo? Nossa Nós vamos dar uma reforçada nela aqui geral E eu já tô quase tonta aqui Porque ela trem é forte gente Pegue demais Nossa amor do céu Pior viu Ih Demilson Tá pingando pra dentro da caixa Não tem nada não Não tem jeito Põe uma folha aí tampando Não tem jeito pra não pingar não Nossa Amor E vai secar a tempo? Como é? Seca daqui duas ou três É bom que essa colinha aqui Que for na água Mata o velho É Só é doido Isso é plástico puro Isso aqui rachinha que ela vai Criar por dentro da caixa Negoia dentro da água O cara não dorme não Ah com frio não dorme não Começa a doer tudo E fica gemendo Eu não dou conta Eu sou doente Deus me diga Eu tenho medo Ah E quem que eu faço as coisas correndo Eu falei Não passei Pode ter calma E eu não acelero não Porque eu sou macha lenta Não É porque ele quer que a gente Saia correndo Abrindo as pontas Ele correndo É igual doido Não Ele é todo doido Ele acha que todo mundo é igual a ele Já é a quarta camada amor Nossa velho do céu É cirurgia viu gente É minha filha Porque a água Não é brisinha Ainda mais ela cheia É 10 mil litros É quantos mil litros Henrique Três Ou é cinco Cinco mil Abreta ali Depois emenda ali Abre Abre lá no múlio É E abre tudinho Para lavar a lama do cano Cadê o seu Igor? Vai não Vai não Todd Vem Não vai não Todd Gente Olha lá O Dime está passando Mais uma vez Colocando a manta E colando Mais uma vez Porque para ficar um serviço Bem feito Ele esperou secar um pouco E agora ele está passando mais Devido a ser uma caixa muito grande Quantidade de água muito grande Então se não for bem feito Ela vai rachar Mas daquele jeito que ele está fazendo ali Ele não racha não Foi na pedrada mesmo Não O Adriano nunca veio aqui não Ele veio aqui Porque estava tudo ok Gente Ele me esqueceu de pôr o secante Ai Fixador Olha lá Tem que fazer tudo de novo amor Agora é só tu passar aí por cima É Vai secar na porrada Ai Não dou conta disso Se o próximo está cheio Eu vou entrar E seca no dinheiro Passa logo lá em cima Para ele ir secando lá em cima amor Agora nós podemos deitar ela então Eu não achei estranho não Achei que essa aqui já havia misturado Olha aí O que está falando E eles botam e não falam nada Se isso não fala Ninguém tem ouvido Não Mas o vendedor que fala Está lá É É É o vendedor velho Que eu vou te contar Está secando já amor Já até engrossou Pois a rocha Oh graças a Deus Passa o resto dessa cola Toda aí nessas beiradas Meu filho Que aí já vai proteger Para não quebrar em lugar nenhum Vai não é É Aí por baixo Não precisa trobar mais não Arrimar Aí já está Chegando lá na casa Lá Aí ia demorar três dias para secar Vai secar as beiradas Vai colar as beiradas tudo Eu acho que esse produto não seca não Seca Mas demora Demora mais Isso aqui é para agilizar O vinho está bem quito Pessoal Serviço concluído Só não vai dar tempo De a gente colocar aqui A caixa no local Porque vai demorar um pouquinho ainda Para secar Então a gente vai deixar aqui prontinho O Henrique e Juliana aqui Vai vir O Henrique e o Igor Como é que é o nome do outro? Igor O Igor Eles vão vir aqui mais tarde Porque a gente também tem que ir para o sítio Porque estou fazendo o mata burro lá Tem que dar assistência lá também E já é onze horas E aqui é uma correria doida Já é onze horas Mas já está no jeito Se quiser colocar já pode Pessoal aqui é assim Tudo a gente aproveita E faz um vídeo já Você que gostou Que a caixa sua está rachada Tem algum buraquinho Pois é Existe esse reparo Você vai em uma loja de Carro Não Que carro Uma loja até em Meu Deus Trabalhei tantos anos Tantos anos na loja Material de construção Loja de material de construção Tem esse kit Você vai lá Procura E cole sua caixa É fácil e simples Muito simples Esse é o vídeo de hoje Se você gostou Dê o seu joinha Curta e compartilhe Nas suas redes sociais E fiquem na paz de Cristo Amém? Olha que benção Pessoal O sistema aqui é fruto Vixe Parece que alguém teidou amor Não acredito Não, mas é forte O pé tem os cachorros Vou botar aqui dentro Vou botar pra fora No calor desse Foi o Igor Oitabinho Aonde tem cachorro Ninguém peita É verdade O Igor só não pode Atirar na rotina E passa limão Lá no pé Tem muito limão Olha Você vai comprar o sapatê Não estica pra você Estão se acabando de rir Do peido O peido Que a doida deu O Igor nem falou Vai que a galinha Não deixou não Fala amor Fala Eu vou deixar ele falar Não, eu tô fora Já porque minha boca Que expor o peido Amor Mas porque tá gravando Fala alguma coisa É do teu vídeo Isso aqui Esse é o vídeo Já roubou a caixa Que agora nós estamos Voltando pra almoçar A gente veio Quase meio dia Ficou só o seu Amilton Lá Ele deve ter feito Almoço já Aqui é rasa amor Rasinho É por aqui mesmo Olha lá gente É um buqueirão Tá vendo lá embaixo Muita serra 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 Muita serra